Oi gente, tudo bem com vocês? Agora o vlog mudou um pouquinho, agora eu tô aqui no Rio de Janeiro Olha quem tá aqui atrás É o Cristo Vim passar 3 dias aqui no Rio pra conhecer um pouquinho Porque eu também não conhecia E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas legais Pra poder fazer aqui no Rio E eu espero muito que vocês gostem desse vlog também O dia hoje tá maravilhoso Ontem tava chovendo, a gente perdeu o voo, tudo Foi um sufoco Mas agora tá tudo bem O dia hoje abriu lindo e tá maravilhoso E eu espero muito que vocês gostem desse vlog Se inscreva no canal. E agora eu tô aqui no Arcos da Lapa, olha aqui atrás. Eu não sei se vocês vão conseguir me ver direito porque tá muito sol. E tem um bundinho também, mas eu não vou pegar o bundinho. Eu só vim mostrar aqui pra vocês como é. Espero muito que vocês gostem. E aí... 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 E aí...